Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo um vídeozão épico pra vocês de um novo projeto e que esse projeto foi um inscrito aqui do canal que me deu essa ideia e a gente conversou bastante, então eu decidi tomar pra frente inclusive ele foi o primeiro incentivador, ele já tá investindo nesse projeto, então não tem coisa, não tem como eu não trazer esse projeto pra vocês não tem forma alguma de eu não querer tomar essa iniciativa por saber que pessoas como ele querem ter esse projeto então eu imagino que além dele, eles são outras pessoas que também querem, então decidi trazer isso pro canal, tá? Então bora que bora, deixa aquele like mais ou se inscreve no canal, me ajuda a chegar a meta de dois mil inscritos manda pra alguém da sua família, pra tia, avó, pro seu primo, pros seus amigos aí e bora crescer essa comunidade de GLA, fazer ficar ainda maior e trazer ainda mais players e se tornar talvez o maior canal de GLA e trazer ainda mais gente, bora que bora, que tamo junto, tamo junto demais rapaziada então Deus vos abençoe e bora que bora começar esse vídeo app, tá? Vou deixar procurando o SM aqui, enquanto isso vamos ver se a gente acha, pra gente trazer uma gameplayzinha pra vocês aqui pra não ficar só parado no BM falando, vou tá deixando na tela aí também o cara que é o Thiago Mendes, né? que ele tem um nick que tá engraçado no jogo, tem uns caras que tem um nick muito resenha, véi o cara chama Goiano Comunista, véi, muito louco, véi, cê tá doido tem uns caras que é muito doido nos nicks, cada nick engraçado tem no GLA, véi, muito massa então esse cara, tamo junto, Thiago Mendes, um salve pra você, meu lindo, tamo junto demais, abração pra você, mano ele me mandou mensagem num dos vídeos que eu postei, perguntando véi, por que que cê não criou uma guilda e tal? Seria muito bom e eu participaria, eu acho que muita gente também gostaria de participar então realmente eu fiquei pensando naquilo, eu mandei mensagem pra ele, a gente entrou em contato e tal e essa ideia foi desaflorando e ele, como cês viram no vídeo aí, ele já investiu, galera já me deu 10 gemas pra gente começar esse projeto, por que, galera? porque pra fazer uma guilda é necessário ter 50 gemas, tá? aí na tela, inclusive, postei na aba comunidade um print disso já falando sobre um pouco desse projeto então eu decidi trazer um vídeo pra expandir pra mais pessoas, que eu imagino que no vídeo mais pessoas vão ver também e pra convidar vocês pra fazer parte, galera então vamos que vamos, que eu vou tá explicando tudo direitinho aqui, tudo a fundo pra vocês entenderem como que funciona esse projeto, como que vai funcionar, né? então, o Thiago Mendes aí, tamo junto, Thiago ele me entregou essas 10 gemas, né? e eu conversei com ele bastante, então eu decidi que a gente vai criar caso eu não consiga juntar todas as gemas, né? eu não consiga ter pessoas suficientes pra juntar 50 gemas que precisa eu vou pegar minhas próprias gemas, eu vou pegar do meu próprio dinheiro que eu tenho da minha conta principal aqui e vou criar a guilda lá na conta secundária pra poder trazer esses players, trazer vocês pra mais perto aqui do canal ter mais interação com vocês, talvez entender mais sobre quais conteúdos vocês precisam e quais conteúdos vocês querem e pra gente fazer coisas juntos, pra gente ajudar players iniciantes pra gente ajudar a galera, até que não é da guilda, ajudar outras pessoas quem sabe criar mais uma guilda depois futura é tipo uma parte 2 como se fosse a... as do Barba Branca, sabe? que tem vários capitães, podemos dizer assim divisões, né, no caso então, tipo assim, criar uma coisa realmente grande, galera uma coisa realmente bem diferente trazer um conteúdo da hora pra vocês, velho porque esse é o intuito, então ele já chegou a me investir nessas 10 gemas e eu queria fazer essa proposta pra vocês, galera se vocês quiserem entrar, deixa o nick de vocês no comentário aí, galera nos comentários aí do Discord e do GLA bota o nick de vocês no Discord e do GLA porque? pra eu entrar em contato com vocês, tanto do GL como no Discord pra gente conversar ali se você quer, se você realmente quer investir e tal e tudo mais então, galera, o que que eu tô pedindo pra gente começar esse projeto? 2 geminhas, galera, pra você se inscrever tá? os primeiros, né, no caso pra ser os, meio que entre aspas, os fundadores da guilda junto comigo, tá? e essas pessoas, claro que não vão se desbeneficiar, galera logo, não é fácil pra quem estiver iniciando e já investir 2 guilds eu sei que muita gente não vai poder sei que é um valor alto, mas é como eu disse custa 50 gemas pra criar uma guilda então não é tão fácil só chegar e criar realmente é um valor um pouquinho mais alto ali depois tem que upgradear a guilda também tem muita coisa que tem que ser feita, tá? então, qual que é a minha proposta? pra entrar na guilda, galera, só manda o nome de vocês aí no Discord e do GLA e se você que tiver interesse me falar pra gente negociar e você entregar 2 gemas, galera porque aí eu vou estar anotando o seu nome vou estar mostrando e assim que eu criar a guilda eu já poder estar chamando vocês, e tá? e pra deixar claro, né quem fizer essa parceria inicial não vai precisar pagar durante o primeiro mês o negócio da guilda não sei se como é que fala tem um valor, o negócio de valor semanal que a galera cobra da guilda pra poder evoluir os negócios da guilda os ferreiros, os bonecos de treino pra liberar o wanted mais fácil e tudo mais e por que, galera? tem que evoluir a guilda tem que crescer pra ficar bom pra todo mundo e tudo mais então, e além disso eu quero ter um conteúdo da hora pra vocês lá e isso, vocês vão se beneficiar eu vou trazer vídeo pra vocês também quem tiver na guilda vai fazer você passa passando exclusivo nos vídeos aqui do canal vou estar chamando sempre aí pra fazer conteúdo e tudo mais então, eu sei que é um propósito eu não me sinto tão confortável eu fiquei muito relutante de fazer isso fazer esse vídeo aqui, galera porque eu sei que não é legal chegar nunca fui disso te pedir mas é porque realmente é um projeto que precisa de vocês então eu sozinho não conseguiria é muito caro pra mim conseguir juntar essas gemas tudo, tá, galera? por isso que eu não pego direto do meu bolso porque realmente pegar a 50 direto eu não consigo né, eu tô falando de toda a humildade do meu coração que realmente não consigo porque as condições ainda não são boas quem sabe quando o canal tiver monetizado que ainda não tá eu consigo, né que seria um grande sonho e realmente seria uma coisa que eu gostaria bastante talvez fazer mais sorteio pra vocês mais coisas assim eu acho que seria realmente bem legal bem interessante também mas então, galera o que eu quero fazer? eu quero criar essa guilda pra justamente ter mais interação ter mais galera junto comigo trazer mais players ter vocês do meu lado e eu não tinha intenção nenhuma de criar foi o Thiago que me deu essa ideia e a gente foi conversando e tudo mais então, eu só tô criando essa guilda porque ele me deu essa ideia me deu essa proposta mas realmente eu não tinha intenção absolutamente nenhuma de criar essa guilda, galera eu realmente não pensava nisso não tinha interesse nenhum de fazer isso mas ele me deu esse interesse cresceu e eu vi que pessoas provavelmente como ele podem querer também ter essa proposta ter uma guilda também então eu pensei por que não criar e trazer essas pessoas mais pra perto talvez fazer conteúdo com elas ter uma coisa diferente talvez tenha um lar pra pessoas que estão iniciando ali um lugar, uma guilda pra ajudar pessoas realmente que estão começando e esse tipo de coisa sabe então eu achei uma proposta boa achei que pode ser legal e eu gostaria de pedir o apoio de vocês nessa questão nossa, deu uma estouradona no áudio aqui é... pedir essa questão aí e porque eu não gostaria de estar pedindo as gemas tá galera eu só tô pedindo realmente como eu disse sério, a gente não consegue tudo tipo se faltar 20 ou faltar mais 10, 15 eu consigo pegar das minhas claro né porque esse é um valor que dá pra me farmar dá pra me pegar de boa mas agora 50 já direto assim tu pra papum pra principalmente minha conta que não tá foi bem complicado né mas eu vim trazer essa ideia pra vocês se vocês quiserem então galera deixa o comentário aí com o nome do Discord de vocês o nome do GLA e guarda duas geminhas aí que no caso se não me engano é 60k são 6 moedas douradas pra comprar as duas gemas se não tô me enganando a média ali pode ser que varie um pouquinho o valor e depois claro galera a gente vai de pouco em pouco evoluir a guilda de pouco em pouquinho eu vou dar muito investimento também então vamos que vamos daquele jeitão galera não vai ser nada oh meu Deus mas vamos que vamos eu acho que vai ser um projeto legal e eu fico mais interagindo com vocês mais interativo se o projeto for pá claro a gente volta atrás eu devolvo tudo pra vocês aí mas eu tenho certeza que não vai que eu conto com apoio de todos vocês e vai dar tudo certo inclusive eu queria falar do projeto muita gente me enviou muito conteúdo até sem ser de wanted já fica a dica aí provavelmente se esse vídeo talvez sair depois já tenha saído o que seria essa outra coisa que a pessoa me enviou e a galera tá enviando muito vídeo de wanted já tô editando já tô tentando juntar ali pra fazer um vídeo bem maneiro bem top pra vocês rapaziada então muito obrigado pelo todo o apoio galera então foi um vídeo bem curto foi um vídeo de interação um vídeo que eu fiz assim aqui fiquei conversando com vocês basicamente só pra falar desse projeto mesmo só pra desenrolar sobre isso e saber se vocês gostariam galera se você não gostar tá tudo bem não se preocupa galera vocês não tem obrigação nenhuma absolutamente nenhuma de me ajudar nisso é realmente só um projeto que o cara me deu a ideia aí eu achei interessante também e eu achei que realmente vai ser bom trazer uma renovação e eu vou poder estar estando junto com vocês nesse projeto eu vou estar podendo fazer conteúdo com vocês então vai até me ajudar também então realmente acho que vai ser bom pra todo mundo tá e o que eu quero nada mais nada menos que é crescer essa comunidade fazer bem ajudar as pessoas e é isso que importa no final do dia que você vai deitar e dormir no seu travesseiro é importante saber que você ajudou alguém e que você tá ajudando pessoas e trazendo fazendo as pessoas felizes esse é o intuito desse canal trazer entretenimento fazer as pessoas poderem almoçar tranquilo se divertir durante o almoço trazer gameplay trazer tudo que vocês quiserem pra vocês se divertirem e se alegrarem também então se você quiser fazer parte desse seu comentário no comentário aí como eu disse ao longo de todo o vídeo se vocês acham vocês concordam se vocês acham um projeto legal se vocês acham ah esse é um projeto chato não faz isso não comente aí eu quero saber a opinião de vocês quero debater com vocês também então bora que bora obrigado Thiago mais uma vez ele já foi o investimento inicial então já temos 10 gemas falta mais 40 na teoria então vamos ver se a gente consegue chegar a essa meta aí e bora que bora meu time vamos bora bora então um grande abraço falou pra vocês e Deus vos abençoe de agora e sempre falou e fui liga e se a gente consegue liga e se a gente consegue